Só que vamos voltar para a nossa excelentíssima, um pedaço de zoom aqui, para fazer viagem rápida. A gente precisa ir aqui, nossa missão aqui então. Acho que um pedaço aqui, acho que dá para ir aqui né, nessa viagem rápida aqui, ele vai na missão principal. Então a gente agora já consegue até decifrar alguns caminhos né, a gente vai encontrando aí e vai fazendo. Bem tranquilo cara, não tem muito segredo para fazer isso daí. Vamos ver aqui, vamos falar com... O senhor queria me ver? Ah sim, permita que eu me apresente. Atualmente poucos alunos se lembram de mim, sou Eldred Diggory, ex-ministro da magia e fundador do programa de recrutamento de aurores ao seu dispor. Acredito que você pode ajudar a solucionar um caso antigo de assassinato, graças ao livro que encontrou e as páginas ausentes. Como sabe sobre o livro e as páginas? Nós retratos sabemos mais do que você imagina e quase todos são bons em guardar segredos. Então, o que me diz? Estudantes da Lufa-Lufa como você certamente gostariam de ajudar a fazer justiça? Olha lá, vamos fazer essa justiça, justiça cega. Nome de filme, hein? Parece intrigante. Pode ser interessante. Até mesmo nós, Lufanos, gostamos de mistério. Vejo que você não foge de um desafio. Creio que você também se beneficiará com essa empreitada. Minha sobrinha neta, Helen Fitzwood, pode contar mais detalhes. Ela já se aposentou, mas era uma excelente aurora. E o assassinato não solucionado era um caso dela. Costumo visitar meu retrato na casa dela no vilarejo de Alto Hogsfield. Devo avisá-la da sua visita? Sim, com certeza. Quando o senhor foi ministro da magia? Há mais de 100 anos, de 1733 a 1747 para ser exato, vi de tudo um pouco. Ah, velho, o senhorzinho tá velho, hein? A chance de realizar tudo o que eu podia. Eu estava reformando o Azkaban quando fui vítima de varíola dragonina. Espirrei paíscas até o meu último suspiro. Caraca. Pode me contar mais sobre a sua sobrinha neta? É uma especialista quando se trata de aurores. Foi um prodígio aqui e depois serviu de forma exemplar ao ministério. O entusiasmo dela não diminuiu nem um pouco após a aposentadoria. Costumamos que lembrar casos antigos e nossos dias de glória. Não se ofenda, mas às vezes gosto de escapar dos estudantes e conversar com alguém que conhece o meu legado. Beleza, cara. Como algumas páginas de um livro podem ajudá-lo a resolver um caso antigo? Um garoto desapareceu com as páginas, mas ninguém encontrou o corpo. Mesmo assim, uma garota foi condenada por sua morte. Acredito que as páginas poderiam inocentá-la. Minha sobrinha neta pode contar mais detalhes. Beleza, vamos lá então. Vou visitá-la agora mesmo. Ótimo. Com a sua disposição e a mente afiada dela... Vamos descobrir esse mistério aí da justiça cega. Mais cedo do que imagina. Então, espero te ver lá em breve. Beleza. Com Ellen Tisley Wood. Nossa, tá a mil metros daqui, cara. Tá muito longe. Revelio. Não tem nada aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Onde que tá essa moça? Nossa, a moça tá lá na... Lá... 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 Sei lá onde, cara. No mapa do mundo. Nossa, ela tá lá, ó. Ela tá aqui, ó. Então, a gente vai pra Hogsmeade, né, cara. Só que aqui tem uma prova de Merlin aqui, ó. Vamos fazer essa provinha de Merlin. Veja rápido ali. E daí a gente faz a provinha de Merlin pelo caminho, cara. Fazer tudo, né? O máximo possível aí pra gente ficar fortão, cara. Vai vazando aos poucos as coisas, cara. Pegando aqui as paradas. Não dá pra pegar. A gente chega aqui, ó. Faz um caminho extra aqui, ó. Tem uma prova de Merlin aqui. Beleza. Tem esse caminho aqui. Acho que tem que vir pela essa ponta, né? É. Vamos lá. Deixa eu desconectar aqui um pouquinho. Que depois, pra sincronizar o áudio... Tem que ser Jedi aqui, cara. No Adobe Premiere. Eu edito tudo pelo Adobe Premiere aqui, as paradas, cara. Ah, tá ali. A provinha tá do lado ali, ó. Vamos ver o que essa aqui tá pedindo, cara. A gente já passa em Hogsmeade e compra Malvas, cara. Já foram umas três Malvas, né? Ó, anti-horário também, cara. Então tem que começar de lá pra cá. Nossa, agora é quatro, né? Agora o bagulho ficou quente. Ó, é anti-horário, ó. Ó. É, como que eu faço aqui? Olha que eu coloco isso, cara. Não tô entendendo. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Só que não vai dar certo. Só que tem mais lá, né? Nossa... Esse não tá muito bom anti-horário não, cara. Era só destruir. Esse só destruir todos, cara. É... Tem magia de tiro, né, cara? Derrite. Testa derrite. Tem muito segredo, cara. Vou pegar essa aqui. Ó, aqui tem uns inimigos aqui, ó. Que a gente já vai derrotar esses inimigos aqui. Quem que tá aqui, cara? Que nós derrotar tudo, cara. É você pra falar de romance. Na última vez que vi rosas na sua mão, você espetou o dedo tentando esconder um saco de caminhão. Ó, caçador e perseguidor, cara. E eu esqueci de colocar ali de osso. Não vou... Estúper fácil. Vou pegar esse aqui. Foi pra fita. Jogar magia ancestral, cara. Já manda pra longe. Vou pegar o baú aqui, ó. O item aí. A gente aqui vai passando e vai vazando as paradas, cara. É um joguinho muito legal, cara. Porra, é sério, cara. Dá vontade de jogar mesmo. Toda hora. Reveles aqui, cara. Reveles aqui, cara. Ué. Tem mais um aqui? O cara tá lá em cima. Dá pra ir lá pra cima até. Acho que tem que por aqui, né? Mais um aqui, ó. Tá, peraí que eu vou tirar aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar Leviosa, né, cara. Aí, beleza. Agora melhora. Dá pra dar mais hit daí. Levioso. Deixa ele acertar. Você está tentando incêndio. Ah, soltou incêndio aí. É como se estivou frigo. Pronto, velho. Agora a gente... Só no pentelho ali, ó. Já Elvis, cara. Tem um baú aqui, ó. Pronto, ó. Achamos um baú aqui, ó. Protegido pelos... É um sobretudo longo de couro, né, cara. A gente tem coisa melhor, mas tudo bem. Não faz mal. O importante, cara, a gente pegar item, né, cara. Se equipar. Bora lá. Esse item aqui, vamos ver. Será tão bom assim, né? O óculos que a gente pegou ali na parte de baixo, que ele tem 37 de... Um óculos bom, cara. 37, né, cara. Só que o meu tem 38. Esse aqui, 47. Esse aqui é um outro óculos que eu peguei. E esse aqui, cara, é um sobretudo longo. 34, né. Então, 37, 34. Aí, ó, cara. Um bom item pra você que deve estar começando o jogo pra você colocar, né, cara. Beleza. Agora, a gente vai continuar a nossa progressão, cara. O que tu fez ali. Agora, vamos pra... O que que é assim? Só que a gente pode ir pra... Home Smith... Rock Smith aqui de... Mais rápido, né, cara. Essa aqui... Itens esportivos, cara. Praça de Rock Smith. E tem que comprar mais aquela planta, né, cara. Ainda que a gente compra aqui. Tinha poções. Errou a pergunta, cara. Um labo mágico? Bom, vamos pra cá primeiro. Que daí a gente vai procurar essa planta aí. Que é a Erfa Doce, né. Pra poder fazer as... As quests aí, a... Os desafios de Merlin. Vamos ver aqui. Então tá aqui, cara. Os desafios de Merlin. Deixa eu ver aqui. Onde que a gente pode comprar isso, né. A gente tá aqui, cara. Três vassouras. Eu tinha poções, cara. Poções de inteligente pra poções, cara. Não sei agora, hein. Linhas e bicadas. Loja de suprimentos e criaturas. Precisa de alqueada é melhor. Receita com todos os derivados de criaturas. Tomos e portugaminhos, cara. Isso aqui é uma loja de artigos esportivos. Ah, aqui eu não vou vender nada, cara. Loja de Merlinhas Família. Eu acho que é aqui, cara. Mas aí eu poderia ter vindo por aqui, ó. Vamos ver se esse aqui vende. Vamos ver. Bota aqui o... Não tem nada. Os alunos precisam quando se trata de poções. Vamos lá, Pimpim. O que você tem aqui? É, não é aqui não. Poção Trovão. Não tem nada aqui. Mas eu quero vender, cara. Vou vender esse item aqui que não vai faltar espaço pra mim. Muito bem. Não faz mal manter o estoque abatecido. Os lendários não, né, cara. Não tem nada pra vender. Espero te ver de novo. Até mais. Então não era aqui, cara. Eu realmente... Eu esqueci o nome da pessoa, cara. Vamos lá no outro lado da ponte pra ver. Acho que é pra cá. Pode ser nesse aqui, né, que dê pra comprar aqui, ó. Olá. Já falo com você. Ah, erva doce aqui, a dele, ó. Malva doce, erva doce. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Compramos duas, né. Assim que várias. Malva doce, né. Desbloqueia a habilidade. Deplantar malva doce. É, tem que comprar essa parada aqui. É importante, cara. Ó, desbloqueia a habilidade. Fertilizante que pode ser adicionado pra aumentar o rendimento. Vamos comprar esse fertilizante aqui também. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. É interessante, cara. A gente planta lá na... Né, cara. A gente pode plantar lá na... A parte de plantação, né, da alquimia lá, cara. Então, agora a gente vai seguir o nosso planejamento. Como a gente tava aqui na Hogsmeade. Vimos ali a... Malva doce. Agora a gente vai seguir adiante, cara. Tem um jeito pra eu cortar caminho por aqui, né. Corta caminho. Vai cortando caminho. Hahaha. Bem simples, né. Aí pra missão principal. Já conseguimos fazer mais dois... Dois... Desafios de Merlin, se aparecer. O negócio é plantar mesmo a malva doce. É pra cá. É pra cá. Correndo aqui, ó. Revelio. Tem nada. Sempre passando, fazendo revelis aí, né, cara. Revelio ali, cara. Tem nada também, cara. Vamos ver aqui se no mapa tem alguma coisa. Aqui, ó. Tem uma... Ó, Lester. O Lester... A gente tá passando por aqui, cara. A gente vai fazer esse desvio de caminho. Aqui tem um personagem aqui pra gente derrotar, cara. Tem uns gnomos aqui, os duendes, cara. Tem um castelo... Que castelo que é esse? Pra gente liberar essa fogueira aqui, ó, cara. Lester do Vale de Rocksmeade, cara. Vamos derrotar ele, cara. Não tem medo, não. Quem está aí? Ah! Protego! O último atrás, cara. Não, não vou parar. É possível. Super fácil. Pronto, foi pra fiata. Seu sangue tá nas mãos do Rembrock. Sangue da fogueirinha. Vamos ver o que que tem aqui. É velho. Cara, tem um bagulho gigante aqui, né? Um castelo aí, cara. Algum boss, alguma coisa aí? Essas pedras já viram dias melhores. Ó, cara, aqui ó. O que é isso? Entrei em contato aqui pra ver. Tá, tá levando lá pra dentro do castelo, ó. Tá vendo? Beleza, vamos entrar aqui pra ver o que acontece. Só que eu acho que entra pra aqui, né? Entra pra lateral, ó. Pela escadinha. Vamos ver o que que tem aqui. Um saco de grana. Não, roupinha, cara. Com essa roupinha? Essa roupinha aí, cara. Uma roupinha de 29, cara. Estiloso, ó. Ó um cara também, ó. É que como a gente vasculhou bastante coisa lá na frente... Entra por aqui. Tá aí como que eu entro aqui. Ah, incêndio a gente libera a porta, cara. Estouro aqui. Nem eu sei o que eu fiz. Incêndio. Incêndio aqui não dá. Reveio. Tá aí, ali embaixo tem o que? Caramba, agora tá... Vamos soltar essas paradas aqui? Reveio. Aqui a gente soltou o negócio lá em cima agora. Bom, vamos subir, né? Tem opção? Não tem, né, cara? E agora? Tá onde? Tá lá embaixo. Cai. Tá solucionado. Tá solucionado, ó. Peguei todas as magias ancestrales ali, as áreas e... O que aconteceu? Nada. Chamou um baú aqui, ó. Com o chapéu e o feiticeiro Ídico. Reveio. Outro baú aqui, cara. Ó, esse cachecol já... Já nos serve. O chapéuzinho é esse aqui. 35, bom pra quem tá começando aí, ó. Como nós, né? Nosso cachecol aqui, ó. 50, cara. Lendário ainda. Maravilha. Acho que eu gosto, cara. Feroz, cara. Vem aqui que a gente... Reveio. Vem aqui que a gente... Vem aqui que a gente... Vem aqui que a gente... Vem aqui pra cá não tem nada, né? Não. Acho que eu vou continuar aqui pra baixo. Vamos dar uma escorregadinha. A castelinha é só pra dar uma... Resbilhotada. Aquele é outro que tinha aquele... Demagia ancestral, né? E ali tem o vendedor Vamos lá com aquele vendedor ali O que esse cara tem aqui? Não te interessa, cara Precisava sair do castelo Gosto de explorar Faz bem sair da rotina de vez em quando Um cintrometo na vida dos outros? Coisa feia Meu nome é Leopoldo Babcock Eu estou aqui para vender E para alguém como você Que gosta de vagar por aí É sempre importante ter algumas poções Não sei usar poção Estou jogando meu hardcore aqui, cara Sem poção O que me diz, jovem? Uma medida de segurança para o caminho à frente? Vou pensar a respeito Agradeço pela sua ajuda, Sr. Babcock Por nada Me avise se gostar de algo Tá, beleza Mostra aí O que o senhor tem para vender? Mostra aí Vamos ver Veja se precisa de alguma coisa Ah, claro Uma alva doce, né, cara? Agradeço a preferência Uma dúvida, cara Essa pedra louca eu vou comprar É a igreja de bastante rato Para a magia de conjuração, cara Corres de títamo Para fazer poção, né? Vou comprar também Agradeço a preferência Essas aqui É a que a gente fez lá Sementes que podem ser derrota Cicuta Quem bebe o pedido E tem as poçãozinhas aqui, né, cara? O polio chinês, cara? Ah, esqueci, cara Vou vender alguma coisa Veja se precisa de alguma coisa Vou vender o que eu não uso, né? Ó, lendário Estiloso Vendo Vamos pegar esses itens Para a gente vender tudo, cara Aí Para liberar espaço, né? Para fazer as melhorias no futuro Foi um prazer Tá, beleza E ali tem a casa com o foguinho A chama Para a gente poder se teletransportar Revele-o Aí Apertita Estrix Nossa O que você quer? É quest, cara É uma boa pergunta Acho que vi um sinistro Um presságio da morte Beleza Estou em perigo Mas Se ninguém puder me ver Vou ficar bem, não é? Só preciso de uma poção da invisibilidade Sim É disso que eu preciso Acabaram Sinto muito Mas eu estou sem poção da invisibilidade Sugiro que você procure um lugar seguro E tome cuidado Seguro Cuidado É, não tem poção, cara Sim, faz sentido E tem certeza de que você Não Tudo bem É sério Que um sinistro Ou seja lá o que foi previsto Então eu preciso trazer uma poção da invisibilidade Para essa moça aqui, né? Tá No futuro a gente traz, cara De qualquer forma A gente tem que passar por aqui, cara Temos uma emboscada ali na frente, cara Mas aranha? Aranha Já Uma agência ancestral, cara Arrepia a outra Arrepia a outra lá também Pronto Pronto Arrepia todo mundo aqui, cara Arrepia-me aqui, cara O que que é isso aqui? Vamos ver esses caras E já derrota isso aqui E já derrota isso aqui Aê, cara Que coisa rápida, cara Não temos poção para gastar, cara Quer dizer, até tem, né? Mas não sei usar Sou meio burro Revelho Vamos ver se tem alguma coisa aqui, cara Não tem nada, né? Não é só inimigo para derrotar mesmo Só que aqui Tinha uma malva Não tinha, cara É, ó Ó, o desafio do Merlin ali, ó Lá em cima, cara Vamos subir ali Para fazer o desafio dele Essa pedra Essas pedra da lua Em algum momento O que é isso? É zumbi? E Alken Dead Revelho Tá cheio de pedra aqui, hein Pegamos tudo Uma galinha aqui Revelho Que surpresa agradável Ah, vai ser cinzal, ó Para poção Vamos jogar uma alva aqui Vamos ver Vamos ver como que é isso Caraca, como que é aqui? Como que é isso aqui, cara? Ah, tem um cinzal aqui Incendio Tá Antes de descer Projeito A gente tem que Acender todos, né? É mais ou menos isso É Tem que acender todos, cara Revelho Só que tem um aqui Outro lá E um lá, ó Incendio A gente tem que Sair correndo agora Vai acender o último O último Nossa, o último Tá lá, cara Primeiro tem que saber Aprender a subir aqui, né? É, calma aí, cara O último Tá aqui, ó Como que a gente sobe ali? Primeiro de tudo, né? Vamos ver Então é esse aqui Caraca É, eu acho que vai precisar De magia, cara Não sei se eu vou conseguir, cara Precisa de magia Magia que eu não tenho É, de magia que eu não tenho, cara Não adianta, cara Não tem como Incendio Ah, esse aqui é rápido Daí eu precisar de magia, cara É, porque daí eu acendo É esse aqui E acendo aqui no alto O outro também Tá diminuindo, ó É, vamos continuar Nossa missão Porque a gente não tem Magia pra isso, cara Vai precisar melhorar Esse incêndio aí, cara Vamos lá Seguir mais adiante A missão principal aqui, ó Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui Vai O que é Labirinto Onde que eu fui me meter, cara? Onde eu fui me meter, bicho? Quero sair daqui Caraca, o que é que eu fui me meter, né? Tá, esses labirintos tem que chegar no centro deles, né? Pelo menos é no centro que tem alguma coisa, ó Um baú É sempre assim Uma luva de xadrez, cara Parece boa essa luva, hein? Vamos dar uma olhada Melhor que a minha, cara É lendária ainda Isso aí, rapaz Aqui tem um baú Dinheirinho Ele tem um teletransporte mais rápido aqui, ó Vamos ativar ele Isso Moro aqui, ó Precisa achar a porta de entrada, né? É velho Olha a porta de entrada Casa precisa de uma entrada Aqui, ó Eldritch Vamos falar com a Ellen aqui, ó Muito bem Tô ouvindo Valei Depois de ir ao encontro de uma garota chamada Anne Nunca encontraram o corpo dele Quando o fantasma sem cabeça dele apareceu em Hogsmeade Sem saber como tinha morrido Anne foi condenada pelo assassinato E enviada para a escada Nossa, ela tá na escada Em grande parte Por causa do testemunho de uma garota chamada Apolônia Black Apolônia E prometeu aventuras Algo sobre um mapa que ele encontrou em algumas páginas roubadas do Pirraça A senhora acha que o Pirraça arrancou as páginas do livro que eu achei na sessão reservada Se acreditar no meu tio avô, sim Pelo menos é disso que os retratos em Hogwarts suspeitam Anne afirmou que Jack Doll tinha pedido para ela seguir o mapa ao seu lado Mas só depois de solucionar os quebra-cabeças que ele havia preparado O quadro vem em tudo Um jeito estranho de cortejar uma garota Ela jura que não resolveu nem o primeiro quebra-cabeça E que eles nunca se encontraram O fantasma de Jack Doll sumiu tão rápido quanto apareceu Sem o quebra-cabeça, as páginas ou os restos de Jack Doll Anne foi enviada para Azkaban por causa do falso testemunho de Apolônia Eu não entendo O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que a Anne conseguiu resolver o primeiro quebra-cabeça Mas depois de Azkaban, ela já não é mais a mesma pessoa Ah, vou ter que resolver esse enigma Ela só vai aceitar falar com alguém em quem confia E ela não confia em ninguém Mas você tem uma ligação com as páginas do Jack Doll Se falar com a Anne, talvez ela revele alguma informação nova Tá bom, eu vou falar, cara Não sei, tudo... Tudo para ver Eu sempre quis conhecer Azkaban Conta comigo Conta comigo Acho que pode ser um lugar atraente para alguns Mas é terrivelmente perturbador Vamos conhecer Azkaban aí, tá? Por sorte, ser uma Aurora aposentada tem suas vantagens Podemos aparatar até ela Já acompanhei ministros, professores e muitos outros àquele maldito lugar Admito que nunca levei alunos, mas vou te proteger Hum, sou mais forte que você Você pode me falar mais sobre a Apolônia Black? Garota miserável e vingativa A Apolônia disse que a Anne mandou matar o garoto por ter partido o coração dela A influência da família Black sobre certas pessoas no ministério E o fato da Anne ter nascido trouxa Selaram o destino da menina Conta mais sobre a prisioneira Meio estilo Sirius Black, né? Que o Jack Dodd e a Apolônia estavam só brincando com ela Quem imaginar que ele acabaria morto Que foi aprisionada também lá em Azkaban por... Bom, os meus Azkaban do Harry Potter Tá, beleza A senhora disse que o fantasma do Jack Dodds apareceu logo Aonde acha que ele foi? Eu não faço ideia Está claro que ele nunca fez o tipo comportado Sempre em busca de aventuras Meu palpite é que ele cansou da Escócia e se mudou pro outro lado do mundo Nossa, tudo isso passa na Escócia Vai que caiu a ficha Muito bem Vamos lá Vamos lá Não se mova Vou aparatar com você Não se preocupe Eu nunca estronchei ninguém Tenha muito cuidado Naquele lugar horrível Logo estaremos lá Bora lá É o buraco sugador Buraco negro Ah, legal, cara Bem feito Bem feito, hein, cara Nossa Olha lá É um coelhinho Sentindo nada Sentindo nada, cara Até com o assunto do olho aqui Tome cuidado Nunca pensei que veria o interior de Azkaban Hehehe E aí, ó O que tem aqui dentro? Já que há muito mais tempo do que a gente Vamos dar pra usar uma varinha aqui? Pô, sacanagem, hein Eu vou visitar o lugar pelo lugar Se tiver a porta aberta, hein Não há dúvida Será que tem um item, alguma coisa, né? Vamos ver aqui Essa prisão Tem um cara caído aí, ó Um item super secreto Hehehe Aquela bruxa que anda com você tem uma aura sombrinha Posso sentir Alguém aqui Não tem nada também Nossa A Azkaban fica meio Aberta ao público Cadê ela? Você é a Annie? Quem tá aí? Quem tá falando comigo? É a morte? Enfim, venham me buscar Eu sou estudante Em Hogwarts Eu achei o livro que você falou que te inocentaria Ah, o livro O livro O livro O mistério vivo As páginas encantadas Jamais encontradas O velho que nada governa Vagueou pela caverna Em alto Rockfield Está marcado O meu destino Vamos pra caverna Vamos pra caverna Vamos ver se aqui é O que tá tentando dizer Que as páginas perdidas estão em uma caverna Perto de Alto Rockfield Rocks, vila, field, amiga Casa em ruínas Um cofre abriga Um cofre Em alguma ruína Perto de Alto Rockfield Não custa nada procurar Não custa olhar Não custa olhar As páginas do livro Vai encontrar Cara, a história é bem Bem legal, caso Helen Helen Sinto você Chegue mais perto Quero te ver O que foi, Annie? Ih, matou, velho A velha A velha foi pra fiata Foi pra fiata Já é o visa velha Se feriu? Vá, vá pra caverna Está em segurança agora Já tem o que precisa Eu vou ficar bem Quando... Ih Ah, foi marcada Essa velha Tá bom Eu vou Eu vou achar a caverna Do Jackdaw Quantos metros Está isso aí? 100 metros, né? Não está tão longe, não Vamos lá Se eu não tomar cuidado Pode ser perigoso Ih, está cheio de inimigos Aqui, ó Bom, vamos na caverna Primeiro Para a gente ver Esses inimigos aí Diz que está aqui, né? De qualquer forma Tem que enfrentar os inimigos Tem que enfrentar os lobis Aqui, ó Proteio Estupefato Ah, está lá, rapaz Cruja Evers Revelio Caverna Algum bicho lá embaixo Sozinho Deve ser bicho grande Bom Uma caverna Aqui, agora A gente vai explorar Uma caverna Pela primeira vez Esse deve ser o lugar Que a Annie me falou Ninguém vem aqui Há séculos Vamos ver aqui Essa caverna Como que é Tem um enigma lá Ah, já vi um enigma De longe, né? Tipo Óculos redondos Com aro dourado Vamos ver O que é isso aqui Isso aqui não é muito bom, né? Porque já apareceu ali Mas tem 30 de defesa, né? Se você fez tudo aí Que tá acompanhando Já encontrou Incêndio Só tem incêndio Não Não dá, não Revelio Revelio Aqui, cara Como que é isso aqui agora? Ó, agora me pegou, hein? Ah Aqui, ó Tem um baú ali Puxa aqui Entendi Uniforme Tartan Com colete Revelio Vamos ver Esse outro lado aqui Uma parada aqui Uma grana Perdida, né? Catacumba Grana Faz todo sentido Deixa eu ver aqui Cara Essa roupinha aqui Acho que é essa Tartan, né? 37, cara Nossa Mesmo estilo Só que o que eu tô usando Ele é magnífico, né? Usar esse aqui Que é o verdinho Agora? Não, não é assim Não é assim, não, cara O que que tem demais aqui? O que que tem aqui? Revelio Precisa de puxar esse aqui Ó Puxar esse aqui Puxar esse aqui Você não vai me enganar, Jackdoll Revelio Mais um reveles aqui, cara A gente fecha Acho que eu estou marcado, né? Vou puxar de qualquer maneira aqui Sem sequência Qualquer coisa Depois que eu estou na sequência É isso aí mesmo Você nunca conseguiu me enganar, Jackdoll Agora, cadê a pista que você deixou? Tá aí Beleza Vamos continuar Revelio Ah, tá aqui, ó Minha querida Anne Muito bem Se eu ver se o nosso Meu quebra-cabé Sabia que você era semelhante à minha A única pessoa que poderia compartilhar minhas aventuras de verdade Encontre-me perto da floresta perdida assim que puder E mostraria a você o mapa que eu comentei Não há como saber onde ele nos levará Eu o encontrei junto com as páginas que o Pirraça arrancou de um livro secreto E mais ninguém consegue encontrá-lo Não sei o que nos espera Mas fico feliz de saber compartilhar meu caminho com você Richard O nome do cara é Richard? Fico muito feliz por ter encontrado isso Caso contrário, eu teria ido sozinho Um bilhete do Jackdoll A Anne nunca encontrou Tá Então, como ele morreu? A culpa foi dela? Revelio Verdade, cara Ele nunca encontrou Vamos sair daqui Aconteceu alguma coisa aqui quando tiver saída Como sempre Será mesmo? Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos? É, ele apareceu eu Mas parabéns Richard Jackdoll Ah, seu dispor Richard Jackdoll? Soube que você desapareceu há anos Você deve algumas explicações Ah, é? Você solucionou meu quebra-cabeça O que faz aqui? A Helen Tisthwood Uma aurora aposentada Me contou que você roubou o mapa do Pirraça E a Anne me contou da caverna Você viu a Anne? Fiquei de coração partido Tive que seguir sozinha O que aconteceu com esse cara? No fim, foi o melhor pra ela Posso perguntar Como ela está? Não, e não a vida dela, rapaz Ela foi presa em Azkaban pelo seu assassinato Por que não inocentou? Quê? Azkaban? Ah, pobre Anne Eu não sabia Ah, que mentira, hein? Achei que ela tinha desistido de mim Viajei pelo mundo durante anos Em busca de consolo Voltei para cá apenas recentemente Por capricho Tenho que falar com essa aurora E ver como posso ajudar a Anne Fico feliz por isso Mas antes Acha que eu consigo encontrar as páginas Com o mapa que a Helen mencionou? Tenho quase certeza De que caíram na caverna Quando fui decapitado Devem estar apodrecendo Com o resto do meu corpo Vamos fazer o seguinte Me encontre perto da floresta proibida E eu te mostro exatamente Esse cara aí é o maior vilãozão, hein? Se não se importa Como você perdeu a cabeça? Curioso pra caramba Eu estava andando distraído Quando de repente senti uma brisa fresca Logo depois tive a sensação De perder a cabeça É tudo que eu me lembro Por isso Se entrar em uma caverna Fique alerta Armadilha Não sei dizer exatamente para o que Mas você parece perspicaz E cuidado com uma brisa fresca O que é? A Helen mencionou a Apolônia Black Ela armou pra Anne levar a culpa? Você não conhece a família Black? Eles podem ser muito... Tendativos A Apolônia não aceitou bem Quando a Anne se interessou por mim Ela ficou cada vez mais fria O Brad Pitt do Harry Potter Como você conseguiu roubar do Pirraça Um poltergeist? Eu não roubei as páginas daquele fantasma Apenas as encontrei Em meio a toda aquela destruição Ele tem uma inclinação Para destruir coisas Livros, garrafas, armaduras O que provavelmente causará O maior caos Achei as páginas fora da biblioteca Onde ele as derrubou Considerando o que aconteceu Estaria melhor sem elas É verdade, rapaz Então vamos lá Agradeço Preciso achar as páginas Para ajudar um amigo Encontro você lá Bora lá Então a gente terminou O amor é uma prisão, cara Terminou a missão, cara Uma caverna, cara Mas a gente vai fazer essa caverna A gente vai fazer a missão, cara Onde que a gente vai? Espera atualizar aí Tchau!